Boa tarde, Ceará e galera da Agros. Estamos comemorando a Semana da Mulher. A semana, sim, pela importância delas. Como no esporte, em que podemos destacar Hortense Paula no basquete, Ana Moser no vôlei, em passado recente e no presente a nossa Marta, a rainha do futebol feminino, e que é a entrevistada de hoje pelo Ceará no Camarote, Agos. São muitos os exemplos. Agora, na semana passada, um fato inédito. Tivemos uma mulher que pela primeira vez apitou um clássico do futebol brasileiro, Corinthians e Palmeiras. Edna Alves Batista deu um show de arbitragem e dando lição para muitos marmanjões. Bem, estou fazendo essa introdução para chegar no caos de hoje, que envolve a mulher no esporte. Vocês sabiam que a primeira juíza de futebol do mundo foi uma brasileira? E que história? O nome dela é Leia Campos. E vejam que caos extraordinário. Para ter o diploma de árbitra reconhecido pela CBD atual CBF, Leia percorreu por quatro anos os corredores da burocracia. Eram os anos de chumbo do presidente Médici. E o presidente da CBD era o eterno João Avelange, que decretou Enquanto eu for o presidente, mulher não habita. Futebol é esporte para macho. Leia, surpresa, respondeu Acima do senhor há de ter alguém. E tinha. Foi quando esta mulher guerreira resolveu falar com quem? Com o presidente Médici. Diz ela que para conseguir seu intento, fez praticamente uma volta ao mundo em 180 dias. Finalmente, Médici a recebeu. Ouviu sua história e de pronto, pegou uma caneta e escreveu somente uma frase, endereçada a João Avelange. Abre aspas. Por que essa discriminação? Fecha aspas. Foi o suficiente. O recado foi entregue e o Cartola, reunindo a imprensa e engolindo a seco, anunciou. Abre aspas. É com muita honra que leva o mundo a primeira árbitra do futebol profissional. Fecha aspas. E assim aconteceu. Leia Campos, um exemplo da fibra de uma mulher que ficou registrada para a história do futebol mundial. E é com esse exemplo que a TV Agros homenageia você, maravilhosa mulher brasileira. Um ótimo final de semana com muita fé e esperança em dias melhores.